O Cláudio do Turismo conversa com o Reculano Passos, deputado federal, que trabalha na Comissão do Turismo, em prol desse turismo tão complicado e difícil que é feito no Brasil, mas ele na luta para que haja melhorias, sempre buscando trabalhar em prol do turismo. O que você podia falar, principalmente para a hotelaria de Pernambuco, para o turista de Pernambuco, essa questão dos aplicativos que tanto vem tirando um pouco o sono dos hoteleiros? É uma concorrência, eu diria, que desleal, até porque o Airbnb, a gente quer que cresça, desenvolva, mas ele tem que trabalhar dentro de uma legalização, de uma regulamentação. Por isso nós criamos uma comissão especial de estudos do Marco Regulatório da Economia Colaborativa, que está promovendo audiências públicas na Câmara dos Deputados, para que a gente ache uma diretriz para que a gente regulamente essa atividade. Ou seja, prepare um projeto de lei para regulamentar, para saber como vai ser aprovado os impostos, para que haja uma concorrência mais leal. E o que aqueles estabelecidos precisam também, e dessa concorrência, é leal. Agora, nós não queremos inibir a criação de novas plataformas digitais. Nós somos a favor do progresso. E o Airbnb é bom para o turismo, porque as pessoas também ocupam as casas, mas tem que ter uma regulamentação e uma normatização em relação a isso. E nós estamos lá, como deputado federal, na Câmara dos Deputados, para regulamentar essa atividade que cresceu muito no mundo todo.